Bem, foi exatamente aqui nesse local onde surgiram as primeiras denúncias de que crianças vivem em condições subhumanas. E é difícil de acreditar que existam no país do carnaval e do futebol verdadeiros campos de concentração infantil, onde crianças matam e morrem ao desenvolver seus trabalhos para os traficantes. As denúncias afirmam ainda que os verdadeiros culpados estão escondidos em barracos dentro da comunidade. Mas, segundo alguns moradores, os verdadeiros culpados estão fora das comunidades. O fato é que não sabemos quem são os verdadeiros culpados. Você, você sabe? Aqui, Alex Pereira Barbosa, direto de um campo de concentração qualquer para o Jornal do Rap. Foi ou faz outra? Tá bom, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.